Talvez você nem imagine, mas essa mudança no clima afeta diretamente o orçamento de casa, já que frutas e verduras sofrem alteração no preço de mercado. Na CEASA tem produto que o valor despencou. E se a previsão da Fonseme de chuva acima da média para os próximos três meses se confirmar, o que não vai faltar é oferta para os consumidores. Entre janeiro e fevereiro desse ano, as frutas e hortaliças que abastecem a CEASA já apresentavam redução de preço. Com a boa quadra chuvosa até agora, o consumidor pode esperar uma queda ainda maior no valor de alguns produtos. A espiga do milho verde, por exemplo, passou de R$ 0,65 para R$ 0,50, uma queda de 23%. Agora chegou esse período de inverno, chovendo, graças a Deus está ajudando. O preço está bom, o milho da qualidade está boa. O abacate é outro que vem tendo redução. Na última semana, o preço caiu 54%, podendo ser encontrado a R$ 2,50 o quilo. Nos últimos meses passados, o abacate estava chegando aqui quase a R$ 3,00. A gente estava vendendo a R$ 3,50, nessa faixa aí. E hoje o abacate a gente já estava vendendo ele mais barato. Ele teve uma queda muito boa, entendeu? Ele está chegando aqui a R$ 2,00 e a gente está vendendo ele a R$ 2,50 o quilo. A boa safra derrubou também o preço da uva Itália, do mamão Havaí, batata inglesa e pimentão. O produtor está ainda colocando no mercado o seu produto. No caso, o melão, o mamão Havaí, a graviola. Então, ele tem escala ainda suficiente na produção dele para mandar para o mercado. O milho verde já é reflexo das chuvas. O milho verde é a região do Baixo Jaguari, do Limoeiro do Norte, do Xeré, russas. Estão trazendo para o mercado produção forte de milho verde e o preço também já está caindo para o milho verde. O limão está se mantendo com preço bom e também a banana é outro exemplo de fruto com preço bom no mercado. Por outro lado, produtos que estão na entre safra, como melancia e a cebola, tiveram aumento considerável. A cebola é a entre safra da região pernambucana. Vai se buscar a cebola mais distante, cebola no Rio Grande do Sul. Então, essa logística aí é bem mais cara, o combustível está em elevação ou passou até um período de elevação de preço. Então, também se traz cebola. Se faltar a cebola na região do Nordeste, vai se buscar a cebola em outros países, no caso da Argentina, é o caso também para auxiliar. Mas a cebola, nós esperamos que dentro de dois meses já tenha uma nova safra para a cebola.